A polícia prendeu um grupo de pessoas suspeitas de participar de uma quadrilha especializada em assaltos a farmácias. Eles teriam roubado pelo menos 40 lojas de uma mesma rede de farmácias na capital curitiba. Os criminosos observam o movimento em frente à farmácia. Momentos depois, entram juntos na loja. A câmera interna mostra que uma das assaltantes vai até o caixa e veste o jaleco da funcionária. Eles fazem a limpa e vão embora. Elas retiram os jalecos das funcionárias da farmácia e se fazem passar por funcionárias a fim de não levantar suspeita para clientes e, eventualmente, para a polícia, que poderia passar do lado de fora da rede e desconfiar. Na manhã do dia 30 de julho, dois criminosos da quadrilha assaltaram três estabelecimentos em pouco mais de uma hora. Somente uma rede de farmácias registrou 40 boletins de ocorrência contra a quadrilha. Eram extremamente violentos, faziam uso de arma de fogo. E o que é pior, né? Faziam uso de menores e, em alguns casos, de namoradas e esposa. Os quatro suspeitos presos estão à disposição da justiça. Outras duas pessoas ainda estão foragidas. Uma delas com menos de 18 anos. Porém, já foi identificada pela polícia civil.